Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas tão pequenas, nas coisas tão pequenas, nas coisas tão pequenas. Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas tão pequenas, nas coisas tão pequenas, nas coisas tão pequenas. Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Amém. 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 lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está em cima, adorarás ao Senhor, o Deus, e somente a Ele que estarás ouvindo, então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus, palavra da salvação, palavra da salvação, as palavras da mulher de todos os nossos, estamos celebrando hoje, o primeiro domínio da palestra, domínio que nos lembra, a primeira leitura da carta, do livro de Gênesis, o movimento, a aliança que Deus fez, através de Adão e Eva, com toda a humanidade, Adão e Eva, que na língua hebraica, o último testamento significa homens e mulheres, um determinado momento, a criação, onde Adão e Eva queriam ser um Deus, queriam saber a diferença, o conhecimento entre o bem e o mal, entre o bem e o mal, ter o conhecimento e a diferença entre o bem e o mal, não é no sentido como nós hoje o aprendemos, mas no sentido de querer tirar a Deus da história da história da situação, colocar ali, simplesmente, o conhecimento e o bem e o mal, através do bem e o mal, através do bem e o mal, nós vivemos, mas eu não conhecia Adão, eu não conhecia Adão, eu não conhecia Adão, eu não vivia no mar, isso, mas através dabesa, birth reem da aliança um ser humano, criado a noção e imagem mais bonita de Deus, no ano de grande desobediença no 1º, com esta aliança do que Paulo pode ser adorado aos humanos, segundo a leitura, de maneira tão bonita de maneira bonita, por eles, nós conhecemos a des obediencia mas com Jesus, obediente a Deus nas palavras do Paulo apóstolo Paulo hoje nós conhecemos a obediência de um só homem que trouxe a salvação com a religião da igreja nos apresenta a leitura dos Gênesis o Salmo 50 que dá-se novo que nós ficamos contra nós o Salmo desacusorial a carta de nós do Mães o Evangelho das tentações de Jesus segundo Mateus hoje para dizer para nós para dizer para mim e para você que a experiência qual é esse mal que hoje nos ia apresentar era o que se vivia como homens e mulheres que colocam os pés em um caminho como homens e mulheres que colocam os pés em uma estrada e a medida que nós caminhamos as tentações as tentações aparecem a medida que nós avançamos na experiência de Jesus as tentações batem-nos na nossa volta a dizer para nós olha eu vou te apresentar algo muito mais bonito eu vou te apresentar algo muito mais bonito do que você procurar o sacramento o sacramento da reconciliação da profissão Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto o deserto é doado pelo lugar do outro não tem nada mas o deserto Jesus estava sozinho com Deus porque desejo grata a sua lindão e ali Jesus foi criado imagine Jesus estava já jajou por 40 dias e 40 noites e no final ele tem fé nós hoje moramos 4 horas 3 horas começamos com ele não é? ah não é essa uma churra nós vamos para a chuva nós vamos para a chuva e é assim Jesus ajumou 40 dias e 40 noites ah mas ele era de Deus a graça de Deus estava com ele nós também somos sim de Deus a graça de Deus também está conosco nós não precisamos não damos conta de rejuar uma tentativa de rejuar na mais claro que não nós vamos dar completamente dentro de disso humanamente não mas o que está por trás de Jesus de Jesus que ele tinha fome é o fato do diálogo justamente representado por Jesus aquilo que ele mais queria se você é filho de Deus mande que essas pedras se transformem em pães Jesus tinha fome ele tinha poder de transformar as pedras e pães ele tinha ele multiplicou pães e peixes ele transformou água em rio ele curou os negrosos ele curou os cegos ele curou os paralíticos ou seja transformar pedras em pães servir a nossa formação de luz rechim para Jesus mas Jesus respondeu para o diálogo não só de como vive o homem mas de toda a palavra sai da boca de Deus ou seja existe algo mais na vida primeiro que está saindo é tomar as pedras que ele pode segundo a tentação o diálogo deu Jesus para a parte mais alta do tempo o tempo de Jerusalém a cidade santa e falou para ele se você é filho de Deus jogue-se aqui em cima porque porque Deus derrava honras aos seus anjos a ter respeito e eles levaram as mãos para que lhe tropeces de alguma perda o diálogo conhecia a palavra de Jesus o diálogo conhecia a escritura o que o diálogo fala para Jesus é do salvo no mundo nós tantas vezes rezamos porque o diálogo ele era um anjo ele era um anjo que foi expulso do palavismo expulso do céu no meio do caramba que se diz então ele conhecia o coração de Jesus o que ele conhecia de Deus mas ele não pode fazer morar no coração de Jesus como ele também o que ele faz morar dentro dos nossos corações mas quantas vezes nós deixamos as portas abertas para ele quando nós exalamos quando nós nos moramos quando a ira do mundo de nós quando a raiva do mundo de nós quando a falta de visão do mundo de nós de Jerusalém o diálogo Jesus quando um monte muito alto diz a tradição do livro ele lhe Jesus para bem e direito pouco chama muitos das atenções e ali ele mostrou para Jesus todos os seres do mundo e a glória que os seres do mundo possuem aqui as coisas que vem o que o diabo vocês possam para nós não para nada nada para não te autopopos nada será que não quando você por exemplo do nosso por exemplo começamos a trocar as coisas de Deus com que facilidade nós socamos dormindo de um Senhor para nadar para passar para uma outra para passar para trabalhar tudo bem tudo bem mas será que não são através dessas pequenas coisas que nós achamos pequenas eu não sei por que minha família é assim para eu não sei eu pergunto qual foi a última vez que vocês rezavam juntos qual foi a última vez que vocês participaram de uma interestina como família qual foi a última vez que vocês falaram agora eu sou a pessoa de seu dia meu filho eu sou a pessoa de sua esposa minha esposa muito bom então através daquilo que nós achamos que é pequeno o diálogo entra e faz essas coisas pequenas uma oportunidade de transformir ele mostrou todos os erros do mundo para Jesus e a glória do mundo para Jesus eu te darei por isso se vocês me adoraram diante de mim me adoraram diante de quem nós nos ajudamos hoje a quem nós adoramos de verdade hoje a quem a noite de verdade e eu penso nisso muito porque esse quarta-feira é sexta-feira da noite você deve nos arquecer de um grande você está bem pelos grandes que não como está a nossa brasileira e como a gente está fazendo aí eu pensava não quem a gente sabe que ele está na casa de Deus mesmo a nossa igreja de humildade da nossa brasileira pedimos a Jesus para tocar no coração pedimos para que a gente dê uma conversão de bem mas nós também temos que fazer a nossa tarde pedimos que cada pessoa que souber que estava aqui pedisse a graça de cima de cima o manto da confiança o manto da confiança o diálogo pedimos que Jesus seja graças que a gente teve a honra essa Jesus disse também vai-te embora essa graça o que está escrito adorado o Senhor de Deus e somente a Ele prestará sua graça vai-te embora essa graça ou seja a necessidade de retener-nos o diálogo e todas as forças que Ele encontrou e que Ele encontra para continuar desistindo existem muitas forças que o diálogo encontrou para continuar desistindo que as vezes um o cristão as vezes as far o cristão ele faça o est ele faça ele se paga ele 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 essa raiva pais que não falam do Cristo que não falam do Pai pessoas que não se amam que não se gostam que não se respeitam quando Jesus disse para o diabo vai-te embora Satanás Jesus não está expulsando aquela figurinha vermelha de chifre, de ar de armaz não Jesus está expulsando para não te ver todas as formas que o diabo tinha encontrado para entrar na vida de seu povo mas sabe o que é o nosso grande problema hoje é que nós achamos que isso não existe, não existe isso existe não existe não existe que a figurinha vermelha de chifre, de chifre ou de chifre e espírito na mamãe mas existem os sinais dele as formas dele entrar principalmente naquilo que é o mais sagrado do lado de Deus na família onde o diabo é a primeira gente família onde? na família na família fala logo na família é a primeira gente a primeira gente a primeira gente é a primeira gente adorarás o Senhor para Deus e somente a Ele estará sob o mundo somente a Deus nós estaremos no nosso mundo o que é isso? ou seja somente para Deus nós vamos dar o melhor de nós somente para Deus nós vamos dar o melhor da nossa vida e sabe como nós fazemos isso? quando nós descobrimos qual é o nosso lugar no mundo qual é o nosso lugar dentro da igreja e nós falamos assim Senhor receba ao cheiro de nós o mundo do mundo eu sei que é par receba eu sei que é par receba eu sei pecar receba eu sei se iniciar eu sei rezar receba adorar ao Senhor e somente a minha que está na ponte ou seja dar para Deus aquilo que pertence a Deus e não deixar ninguém te dar ninguém ninguém e aquilo que o Padre Zezé me contava como era criança eu fiz um prato com Deus eu vou cuidar das coisas dEle e Ele vai cuidar de mim a Padre Zezé me contava eu vou cuidar das coisas dEle e Ele vai cuidar de mim o Diálogo de Jesus e Ele vai cuidar de mim os anjos se for semar e sem ver Jesus ser e ter anjo pessoas boas que muitas vezes chegam a nossa vida e a nossa mansória essas pessoas que foram a anjo de uma vida um dia essas pessoas foram na gavina e eram a anjo de uma vida fome além disso os anjos que Deus manda constantemente os quais nós não enxergamos mas que estão aqui que estão na sua casa que estão com quem está viajando que estão agora nesse momento com todas as pessoas que sejam em medo que sejam em segurança que já tinham uma reforma obrigatória pedindo-se como esses anjos sejam a nossa fortaleza mas para isso não que sejam nós temos que falar sai da minha vida vim com quem quer falar de Deus sai da minha vida toda feitiçada toda puxada toda forma de espíritura sai da minha vida para que para que a grandeza e o cristianismo seja aqui em que nos morre o grande problema da igreja católica hoje é que muitos cristãos católicos pensam que eles podem ser entre dois e três mas não não tem que receber o Senhor não tem sentido você sabe do que hoje às três horas da tarde você fala o Senhor nesse o Senhor resiste eu não sei do que a gente fala eu sei quem vai e não demais você a minha missão nesta mesma palavra deste mundo é pegar a palavra de Deus mas a minha missão também é ensinar e santificar a vida se você se do diante de um mundo ao magia dele ao mutual de camada de espiritismo você nos pode a quem goza do mundo de verdade o respeito mas infelizmente aqui no Brasil porto vivo tantos povos do mundo os católicos brincam o diretor de cilio esco brincam e o sábio do mundo Dois mil anos da pessoa de Jesus no mundo Mais de quinhentos anos de evangelização do Brasil, perceba? Mais de quinhentos anos de evangelização do Brasil E aquilo que é básico, que é possível, que é possível Quando os convites para se lidarem, quantos convites para a gente? Quantas coisas acontecem? Será que não falta também a parte da igreja, dos membros da igreja? Estabelecerem primordialidades O cristão Isso eu estou falando demais, mas eu tenho que fazer isso Eu não quero que se quaresma sejam vivos ou se quaresma qualquer Pode ser, pode ser Nós temos que sair daqui hoje de diferentes Nós temos que sair daqui Creio Em uma coisa Eu tenho que me mostrar diante de Jesus Eu tenho Você pode rezar trinta anos no seu brinque Chegar trinta anos Você coloca o seu cheiro no chão O cheiro é meio que a água O que é isso? Suas mãos Com o céu e mais Para realizar a mãozada Por exemplo Vai estudar Para poder fazer a palavra de Deus no passado Corre para lá Vai para cá Fazer uma noite depois Se eu não me lembro da minha vida assim Eu fico Esse cerimônia tomou vinte e quatro horas Essa campanha tomou vinte e quatro horas Não é? Se eu não me disciplinar Ele vai dar cinco horas a noite todos os dias E estar nessa campanha aqui sozinho Eu vou passar o dia inteiro E não vou rezar Então aqui eu não vou mentir No meu bisco Que eu rezaria no dia inteiro das horas Para a igreja Parece que a igreja Eu estava mentindo Eu tenho que estar neles Cinco horas amanhã Eu tenho que estar pronto Banho do meu barco 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 E você? O que pode fazer fazer isso? Com o treino? Faça a pele Com o barco Levanta Ou faz Ou faz Ou faz Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta nada Nós colocamos um corom de espinhos na cruz Um pão roxo na cruz Para nós colocá-los na quarta-feira à noite Não adianta nada fazer com vocês Se eu me deixo de um coxo Nós vamos cantar com os aleluia Nós vamos cantar com os glórias Nós vamos cantar com os sinal Que ela está no abraço Para a paz Se esta palésia É uma fonte de vida Para nós Se eu saio Se você sair dentro hoje E falar assim Essa missa foi longa demais Meu irmão Eu vou falar Que você tem 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 Não será? Você não tem uma cor Que essa carreira é 6 Você está lá 6 horas da manhã Para pegar um lugar Você não lembra do que forçam O que vem na sua casa Isso 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 Existe 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 Mais Se a gente Vai Se a gente A gente A gente A gente A gente O que é Essa O que é Deixa A gente O que é Nossa Como vai ser V копôs Essa qualidade é mexida Muito calma Uma palavra de Deus A expressão da sua mesa Faz esse lugar de retiro Faz esse lugar Pra você ser melhor Vai falar Isso vai dar tanto medo Daí, você vai mudar Você vai mudar Eu vou mudar Eu queria Que hoje Vós usassem a educação de pé Eu te julgo Eu creio É essencialmente Eu te julgo Mas hoje eu venho A educação de pé Vós 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 Vá Vós Em Vá 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 Com certeza Tem situações Em sua casa Que você vê Claramente A presença Do seu papilão E o cardíaco Claro Nós vamos bek 그런 Vamos a inveja do prudente do prudente Satanás amando as pessoas apenas se nós não nos entendemos Ele faz a graça Amém?